Olá, internautas! Bem-vindos à Sala do Saber. Sou o professor Wagner. Estamos falando sobre os agentes do relevo, aquilo que modifica o relevo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os agentes modeladores do relevo. São chamados de agentes externos do relevo. Agente externo do relevo também é chamado de agente exógeno, lembram? Agentes endógenos, agentes internos. Agora, essas forças exógenas são que vão modificar o relevo por fora. Vamos colocar o título aqui? São chamados de agentes externos ou exógenos do relevo. Vamos marcar aqui. Agentes externos do relevo. Olha só. Está tudo em maiúscula. Agentes externos do relevo. Para nós falarmos desses agentes externos do relevo, nós temos que entender ali um termo que é chamado de intemperismo. O que vai ser esse intemperismo? É a desagregação, é a fragmentação ou diluição do material rochoso. Então a rocha vai quebrar e ela vai acabar se transformando ali em solo, vai se transformar em areia. Esse processo de quebra da rocha, vai se transformar em solo, ele vai ser chamado de intemperismo. E o intemperismo pode ser tanto químico quanto físico. Vamos entender aqui. Então a primeira coisa que nós temos que entender é o que é intemperismo. Intemperismo é o processo de fragmentação, destruição do material rochoso. Ele pode ser dividido aqui em intemperismo físico, que vai acontecer ali a fragmentação da rocha por meio mecânico, ele vai quebrar a rocha, uma força, vai acabar quebrando. Então aqui é de uma forma mecânica. Mecânica. Ou ele pode ser também chamado de intemperismo químico. No caso do intemperismo químico, ali ele vai ter relação com a água. Então a água, ao entrar em contato ali com a rocha, vai provocar a sua dissolução. Ele vai fragmentar a rocha, mas de uma forma em que a água vai acabar atuando como um solvente ali. Então nós vamos ter aqui, no caso do intemperismo químico, a interação com a água, interação com a água, que vai provocar então aqui a dissolução. Certo? Do material rochoso. Temos ainda a chamada ação biológica. Ação biológica. Ação biológica ou também intemperismo biológico. Aqui nós vamos ter ali a ação dos seres vivos. Vamos imaginar ali que a raiz de uma planta, ela penetra ali nas diáclases da rocha, na fenda da rocha e provoca a sua quebra. Então, por exemplo, aqui, entre a ação biológica, nós vamos ter ali os seres vivos, atuando para causar ali a fragmentação do material rochoso. E ainda nós vamos ter, dentro de todo esse processo, na ação biológica, até mesmo a ação humana, a ação antrópica. Imagina lá o ser humano, precisa ali fazer um túnel, precisa fazer ali uma estrada, e de repente ele vai quebrar a rocha, ele vai fragmentar a rocha. Isso aí é a ação antrópica, a ação humana, atuando sobre o material rochoso. Ok? Vamos começar falando um pouquinho, então, sobre o intemperismo físico. Vamos lá, ó. Eu vou cortar aqui o quadro. Vamos colocar aqui o número 1. intemperismo físico. Olha só, intemperismo físico. Como que pode acontecer esse intemperismo físico? Vamos supor ali uma região desértica. Deserto, você sabe que durante o dia ele é muito quente. Só que durante o frio, durante a noite, a temperatura cai bastante e fica frio. Então você tem ali uma grande variação de temperatura nas regiões desérticas. E essa variação de temperatura, ela vai proporcionar, ela vai dar condições para quebrar a rocha. Vamos colocar então aqui um exemplo. Vou colocar aqui, ó. os desertos, né? Dentro do deserto, nós temos uma grande variação da temperatura diária. Ou seja, nós vamos ter aqui uma grande amplitude térmica. Essa variação de temperatura é chamada de amplitude térmica. Então aqui nos desertos, né? Vai ter ali a variação de temperatura em que durante o dia que é quente, ó, durante o dia que é quente, nós vamos ter ali uma dilatação do material rochoso. Então aqui, ó, vai ocasionar a dilatação das rochas. E durante a noite, ó, a noite é frio no deserto. Não tem água, então a temperatura perde rapidinho e durante a noite é frio. Se é frio, nós vamos ter então a contração do material rochoso. Aí você tem o seguinte, ó, a dilatação e contração desse material rochoso vai provocar ali a quebra da rocha. Então durante o dia, ele aumenta. Durante a noite, ele diminui. Vai, esse aumentar e diminuir, dilatar e contrair vai provocar ali a quebra dessa rocha. Um exemplo, assim, que às vezes, né, são feitos nas escolas, eles pegam ali uma moeda e separam ali, colocam a moeda no meio e separam ali, colocam um preguinho separando as duas moedas, uma madeirinha, e você consegue passar a moeda no meio. Aí você pega aquela moeda e coloca ela para aquecer. Segura com alicate ali e aquece. Quando você vai passar ela entre os dois preguinhos ali, ela não passa mais. Ah, por que não passa mais? Porque ela aumentou de volume. Então, os materiais sólidos, quando aquece, ele aumenta. Quando esfria, ele acaba diminuindo. E esse processo de dilatação e contração pode provocar a quebra da rocha. Isso pode acontecer nos desertos devido à amplitude térmica diária ser muito grande. Um outro tipo de temperismo ali, em outras regiões, são nas regiões montanhosas. Então aqui, vamos colocar aqui, uma região de montanha, por exemplo. Numa área montanhosa, numa área também de geleira, o que pode acontecer? Então você vai ter ali as montanhas e imagina ali que aconteça uma chuva e depois à noite, quando a temperatura cai, aquela água que ficou entre o material rochoso, ela acaba congelando. Então vai ficar mais ou menos assim. Vamos supor aqui, deixa eu fazer um desenho para entender melhor. Vamos imaginar aqui que seja uma região de montanha, certo? Ali uma, aqui assim, uma rocha, olha lá, aqui uma área montanhosa. E aqui nesse meio, choveu e acumulou água aqui. Certo? Acumulou água aqui no meio. Durante a noite ou a temperatura acaba caindo de alguma maneira e essa água aqui, ela vai congelar. Quando ela congela, ela vai forçar a rocha assim, olha lá, está forçando para um lado e para o outro. Se você pegar uma garrafa de vidro, encher ela d'água e colocar ela no congelador, o que vai acontecer? Ela vai quebrar. Por quê? Vai aumentar de volume. A mesma coisa vai acontecer com o gelo aqui. Então aqui nós temos a água congelada. Água congelada. Ela vai aumentar de volume e vai provocar então a fragmentação da rocha. Vai chegar uma hora que esse pedaço aqui vai cair e é lógico, vai fragmentar e vai virar ali grão de areia. É uma das formas ali de intemperismo pela ação mecânica. Certo? Muito bem. Agora nós vamos observar o seguinte. Para modificar o relevo nós temos ali alguns agentes erosivos que podem modificar esse relevo. Então quais são ali esses chamados agentes erosivos? Vamos colocar aqui primeiro tipos de erosão. Vamos colocar número título aqui tipos de erosão. Quais são os tipos de erosão mais comum ou erosões que nós temos ali na superfície terrestre? Vamos começar com erosão eólica. Vamos colocar aqui número 1 erosão eólica. erosão eólica é o tipo de erosão provocado pelo vento. Então vamos colocar aqui ela é provocada pelo vento. Imagina ali uma área em que você vai ter um material rochoso em que vento é bastante e por vezes esse vento aqui é a superfície o vento ele atinge o solo levanta partículas do solo olha só e vai lançando essas partículas sobre um outro material rochoso. Então você vai ter ali o vento e essas partículas que o vento levantou. Então se você tinha aqui uma região uma área assim conforme o vento ele vai batendo aqui ele vai desgastando essa base aqui vai desgastando o relevo olha lá ele começa a desgastar dos dois lados fazer assim olha lá vai provocar ali o desgaste do material rochoso então com o tempo conforme o vento vai batendo aqui ele vai provocando ali a sua fragmentação fragmentação da rocha e é lógico com o tempo essa rocha ali vai ficar cada vez menor vamos fazer aqui um desenho cada vez menor e pode acontecer então desse pedaço aqui cair ou os fragmentos que são atingidos aqui vai acabar formando ali grão de areia é uma forma de fragmentar então a erosão eólica é uma erosão provocada pela ação do vento o vento levanta partículas bate aqui na rocha e a rocha vai acabar quebrando o vento ele também transporta sedimentos então você sabe que o processo erosivo ele tem primeiro desgaste depois o transporte de sedimentos e aí a acumulação desses sedimentos então nesse caso aqui ó o vento ele pode atingir também uma área aqui ó levanta sedimentos né chega uma hora que ele pode ou perder força e os sedimentos caírem aqui ou ele pode por exemplo encontrar um obstáculo o sedimento bate e vai acumulando vai acumulando se nas duas formas se isso acontecer você começa a ter aqui a formação ó das chamadas dunas então como são formadas as dunas são os sedimentos que o vento leva e vai acumulando né em determinada região e aí forma as dunas então aqui nós teremos as as dunas formação de dunas por sedimentos que foram sendo acumulados né nessa região isso é uma parte né da erosão eólica que desgasta né a rocha mas também deposita sedimentos próximo tipo de erosão ó vamos falar então número 2 erosão chamada de pluvial ó pluvial erosão pluvial pensa ali índices pluviométricos são formados pela chuva causados pela chuva então erosão pluvial são tipos de erosões causada pela água da chuva olha só então a chuva conforme ela vai atingindo o solo cada gota d'água serve ali como se fosse uma microbomba ela baixa no solo levanta sedimento vem enxurrado e leva aquele sedimento então isso provoca a chamada erosão pluvial pluvial índices pluviométricos né vem de chuva cuidado pra não confundir com a erosão fluvial que nós vamos ver depois que é formada pelos rios então fluvial né com f rio pluvial né chuva então como que isso vai acontecer ó por exemplo imagina ali uma região de cidade ó nas cidades se você pegar uma região serrana né então você pega ali uma região com uma declividade bem alta se você tirar a cobertura vegetal daquela região serrana o que vai acontecer a chuva ela vai acabar batendo ali naquela ó ela vai atingir o solo aqui ó e se aqui você tirou a cobertura vegetal e você tiver ali as casas ali e tal tudo isso aqui a tendência é que isso aqui acabe desabando vai provocar ali um tipo de erosão que são os deslizamentos de terra nessas áreas então isso aí nas cidades vai acabar provocando ali os deslizamentos e nas regiões ali né mais baixas vai provocar ali é lógico né os alagamentos ali as enchentes mas na cidade o grande problema é isso aqui ó você retira a cobertura vegetal né pega ali uma região serrana cai a chuva deslizamento e no campo ó na área rural em áreas rurais como que pode acontecer essa chamada erosão pluvial então aqui ó nós vamos ter dois casos principais ó nós vamos ter ali as ravinas então o que que são as ravinas as ravinas é o seguinte você tem ali um solo desprotegido né você tirou a cobertura vegetal acontece ali a chuva a chuva começa a levar sedimentos e ele vai escavando o solo vai fazendo fendas ali no solo então quando essas quando os sucos né essas fendas são pequenas ainda não são as ravinas mas quando ele começa a aumentar já começa a formar ali uma uma formação causada pela erosão pluvial muito maior que serão as ravinas se esse processo não for melhorado essa ravina ela pode evoluir para uma vossoroca ó vossoroca o que que são as vossorocas são buracos enormes que são causados no campo né por conta da erosão pluvial agora tem outro detalhe nas áreas rurais se você tirar por exemplo a mata ciliar então essa retirada ó retirada da mata ciliar vai provocar também ali o assoreamento dos rios mas peraí professor o que que é essa mata ciliar mata ciliar é o seguinte ó imagina que aqui você tem o curso de um rio ó aqui você tem um rio em volta do rio você tem ali as as árvores ó existe lei pra isso o código florestal ele diz que dependendo do tamanho do rio você precisa ter ali uma mata ciliar né com tantas metragens dependendo do tamanho do rio então aqui ó você vai ter protegendo o rio a mata ciliar o que acontece se essa região aqui for uma região vai ser de declividade porque o rio é o ponto mais baixo se essa região aqui ó se você se nessa região você tira a mata toda a erosão que vem aqui vem daqui ó por conta da chuva vai acabar entrando no rio então a mata ciliar é o tipo de mata que protege o rio protege o rio contra o que? contra os sedimentos que podem ser né cair dentro do rio por conta da erosão pluvial então ele protege o rio contra uma coisa chamada de assoreamento assoreamento o que que é o assoreamento? são sedimentos dentro do rio se isso acontecer o rio vai ficar raso lerdo e barrento né a correnteza do rio é que mantém o rio vivo ele vai levando sedimentos se chegar uma hora você deixar cair tantos sedimentos em que essa correnteza não é mais possível você começa a matar o rio né então o rio se ele acontecer o assoreamento ele vai ficar lerdo barrento e largo né por conta da erosão pluvial certo bom por falar em rio vamos falar um pouquinho da erosão agora fluvial vamos lá né no começo pra falar um pouquinho sobre isso erosão ah professor como é que eu vou diferenciar ali fluvial de pluvial tem um macetezinho então as vezes o pessoal fala bem assim ó a chuva ela pinga então é pluvial né plim 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 plu 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 pluvial agora o rio ele flui ele flui ele vai o tempo todo fluindo então erosão fluvial certo então vamos marcar aqui ó ali agora o número que nós vamos marcar é 3 ó 3 erosão agora é fluvial erosão erosão fluvial é erosão provocado pelos rios vou colocar aqui ó provocado pelos rios tipo de erosão provocado pelos rios como que isso acontece esse tipo de erosão ele pode ser em dois sentidos horizontal ou vertical então como que a erosão fluvial no sentido horizontal ó horizontal no sentido horizontal é quando desgasta as margens do rio então você vai ter aqui o rio e aqui as margens do rio ó né então se caso essa água do rio né uma outra forma aumenta ou ela diminui se ela começar a gastar aqui as margens do rio nós temos então uma erosão né aqui a água ó ó uma erosão é fluvial no sentido horizontal tá desgastando ali as margens do rio mas essa erosão também pode ser no sentido vertical ó vamos colocar aqui ó como que é a erosão no sentido vertical ó no sentido vertical pensa que no V ó você já imagina o rio assim ó você tem aqui o rio e ele desgastando vamos imaginar ó que aqui seja o nível de base do rio então o rio nível zero tá nível do mar vamos imaginar assim ó nível zero o rio durante toda a sua sua trajetória ele busca ele tem um sonho ele busca chegar ao nível do mar que é o nível zero esse é o objetivo do rio o objetivo principal então olha só o que ele vai fazer pra chegar nesse nesse ponto nível zero ele vai começar a desgastar aqui ó então esse riozinho aqui ele começa ó desgastar desgastar vai desgastando o seu ponto mais profundo que é o talveg do rio que é o ponto mais fundo do rio ele vai desgastando 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 até que de repente ó o que vai acontecer vamos pegar aqui ó deixa eu apagar esse pontinho aqui ó vai fazer assim ó até que de repente ó ele vai acabar o riozinho tá aqui ó certo ele vai fazer assim gente ó vai desgastar todo esse pedaço e o riozinho tá aqui embaixo ó então aqui no caso ele escavou um cânion então nós teremos aqui a formação dos cânions como que acontece a formação do cânion é o riozinho procurando o seu nível de base que seria o nível zero vai desgastando desgastando o relevo desgastando o relevo até então nós tivermos uma estrutura né bem profunda em que o cânion em que o riozinho vai estar lá embaixo né então aqui no Brasil a gente tem o cânion Guartelá lá nos Estados Unidos nós temos o Grand Canyon né o rio colorado que passa aqui embaixo ó então é uma erosão fluvial provocado né pelas águas do rio no sentido vertical os rios eles sempre vão buscar ali o nível de base certo e aí é o seguinte ó uma outra forma que nós vamos ter aqui de erosão além da erosão fluvial é a erosão glacial vamos entender como acontece ó vou colocar aqui número 4 erosão glacial como que ocorre erosão glacial então vamos supor que você tem aqui uma região assim montanhosa ó certo uma geleira aqui no alto gelo e aqui a base nós vamos ter o seguinte pessoal esse gelo vamos imaginar ali que no passado ele deslocou isso aqui ó temos um bloco de gelo aqui ó que deslocou e esse bloco de gelo vai descer ó nesse sentido conforme ele vai descendo ele vai provocando estrias na rocha vai fazer um buraco na rocha vai fazer o vale ali em forma de V ou em forma de U que vai ser chamado de fiorge depois então aqui nesse caso ó esse gelo ele desloca daqui e ele desce aqui em cima ó vai fazer assim ó só que quando ele desce ele vai levando junto com ele vários sedimentos pedaço de rocha que vai servir de base ó pra acumular aquele gelo que desceu ó assim ó então aqui nós temos pedaços de rocha que foram acumuladas e bem aqui no meio ficou o bloco de gelo aqui dentro ó aqui é o bloco só que aqui embaixo esse gelo ele não fica congelado como ele era lá em cima aqui embaixo ele derrete quando ele derrete ele forma aqui um lago ó então nós vamos ter aqui um lago de origem glacial então aqui ó é um lago de origem glacial olha só e aqui embaixo essas rochas aqui que foram os sedimentos que foram acumulados ela vai receber o nome de morenas ou morainas morainas que são os sedimentos que serviram de base pra esse lago esse essa formação aqui ó ela será chamada de fjord ó fjord que pode ser em forma de V ou em forma de U né depende como ele foi ali sendo desgastado teremos ali os chamados fjords essa esse lago aqui ó ele vai sendo alimentado pelo degelo daqui ó da água que vai derretendo e vai e continua alimentando ali o lago quando nós falarmos sobre tipo de lago informação de lago a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre erosão glacial ok bom o último tipo de erosão vamos colocar nesse pedaço aqui ó nesse canto aqui vamos colocar cinco é a chamada de erosão marinha ó erosão marinha olha só erosão marinha é provocado pela força das ondas então a primeira coisa que nós vamos ter aqui é o seguinte ó vamos supor que aqui nós tenhamos um relevo ali oceânico né ó sim e aí nós vamos ter ali as ondas né ó e ela e essas ondas vão atingir ali a rocha como que formam essas ondas essas ondas elas são formadas pela ação do vento ó ó o vento ele vai ele vai forçando né vai empurrando as águas nesse sentido aí de convecção né circular vai acabar levando essa rocha essa água a atingir a rocha chega uma hora em que essa rocha aqui ó pela força da água ela vai desgastando 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 e vai virar aqui um paredão assim ó ó vai desgastar vai virar um paredão rochoso e aí nós vamos ter duas duas outras situações esse paredão rochoso que foi desgastado pela força da água nós temos ali uma falésia ó uma falésia falésia é o paredão rochoso formado pela força da água essa força da água que desgaste o paredão isso aí ele é chamado de processo de abrasão então aqui ó as ondas ela vai provocar uma coisa chamada processo de abrasão o que que é o abrasão? é o desgaste né é a força da água atingindo a rocha então aqui não dá pra confundir ó abrasão processo de desgaste que a água provoca na rocha a formação rochosa em que ela vai acabar formando pelo processo de abrasão é chamada então de falésia então nós terminamos essa parte sobre os processos erosivos e o intemperismo químico físico e ação biológica até a próxima aula aquele abraço e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.